Auto-sabotagem, o que ela é pra você? Você se reconhece como seu grande ou sua grande sabotadora? Ou não? É o mundo, é o outro que te sabota. Nada na sua vida dá certo, nada vai pra frente, parece que eu tenho um peso sobre mim. Será que é o outro ou será que é você? Segundo alguns grandes estudiosos, existe dentro de cada um de nós um grande sabotador que vai nutrindo crenças como você não consegue, você não é capaz, isso não é pra você, aquela pessoa faz muito melhor que você, você não é nada, você é burra, você é incapaz, você é feio, é muita areia pro seu caminhãozinho, olhe pra isso, lembra, respira fundo, respira e pede pra que esse grande sabotador vá embora. E como que eu faço isso, Ká? Repete, todos os dias, você é incrível, você é maravilhosa, você pode, você é forte, ame-se e cuide-se. Vamos juntos.